Antes de perder você, eu não fumava, eu não bebia Antes de perder você, eu tinha paz, tinha alegria Antes de perder você, eu não chorava, eu não sofria Não sou mais como era antes, hoje bebo e sou filmante Sofro, choro, noite e dia Se é que a bebida ameniza, paixão, amargura e despeito Então vou beber essa noite, pra matar essa noite o meu peito Já estou acostumado, sofrer e chorar feito bobo Se hoje não te esquecer, amor, amanhã bebo de novo Na cobertura daquele edifício, mora um alguém tão apaixonado Esse alguém sou eu, vivendo sozinho